Bom, o meu papel, eu sou engenheiro que vem precisamente para dar a boa notícia ou a má notícia de que as terras estão completamente poluídas e que a Shell é a culpada, que eles têm que dar uma assistência e eles têm que se proclamar culpáveis, eles têm que falar que eles estão no erro e que eles têm que fazer alguma coisa. Este tem algo errado, isso é impossível, impossível, Sr. Fuentes. Não, 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 de equivocado não tem nada. La Arsia é uma empresa reconhecida mundialmente. Eu não sei, eu não... Uma coisa muito chata para eles porque eles dizem, não, você tinha que ter vindo aqui para nos falar que não tínhamos problema nenhum. E tudo o contrário, eu cheguei para falar para eles, a terra mesmo está contaminada, as águas estão contaminadas e os culpáveis são vocês.